Olá pessoal, o Grêmio está preparado para o grande jogo da rodada, jogo domingo Maracanã, Grêmio e Flamengo. Uma vitória contra o Flamengo definitivamente coloca o Grêmio na disputa do título, sim, sim, o Grêmio entra na disputa do título, vencendo o Flamengo no Maracanã. Mesmo assim, com um bom resultado e empate, o Grêmio segue firme e forte. E muita gente falando, menosprezando o Grêmio, poucos conhecem a história do tricolor, o Grêmio vai forte sim no Maracanã, já conquistou título lá e vai brigar domingo por uma vitória, por três pontos. Esse é o tamanho do tricolor. Você que é torcedor do Grêmio sabe muito bem disso. Não vamos nos acadelar no domingo no Maracanã com o estádio cheio. O Grêmio vem firme e forte. Antes disso, eu quero te dizer que se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem, então te inscreve ali, lendo o QR Code desse vídeo ou clique no link da Bill. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e de graça. Isso só o canal História Grêmio tem pra você. Dá-lhe uma olhadinha, confere. Acho que vale a pena sim. Pessoal, o Grêmio está preparado pro grande jogo de domingo no Maracanã. O tricolor que tá no Rio, treina agora de tarde no estádio do Fluminense, nas Laranjeiras, pro grande jogo de domingo. O tricolor hoje faz os últimos preparativos. O Grêmio, quando eu tinha falado aqui no vídeo anterior em relação ao São Paulo, eu repito aqui. O jogo do São Paulo era um jogo chave. O Grêmio jogava em casa, precisava vencer e tinha uma boa sequência de jogos. Era São Paulo, Flamengo, América e Curitiba. Vejam bem, o tricolor passou o seu primeiro degrau, o Grêmio passou pelo São Paulo, jogou bem e agora grande jogo contra o Flamengo. E esse jogo é chave. Porque entre todos, pela diretoria do Grêmio, certamente, o Grêmio não computa lá três pontos. até porque todo mundo tá com os pés no chão, sabendo o que tem que fazer e é um grande clássico. Mas vencer o Flamengo definitivamente coloca o tricolor em outro patamar. Até porque vejam bem a sequência de jogos do Grêmio e vejam como é importantíssima a vitória contra o Flamengo se a gente quiser algo mais. Depois o Grêmio pega o América Mineiro em casa. Coritiba em casa. E sai pra jogar com o Bahia fora. E depois, no meio da semana, pega o Bahia lá pela próxima rodada da Copa do Brasil. Matemos pela frente. Depois do Flamengo, América, Coritiba e Bahia. Dá sim. E quem não sonha, comece a sonhar, porque o Grêmio está bem. O Grêmio está bem e vai fazer um bom jogo domingo. E aí vejam só. O Flamengo, que tem um desgaste de jogos, ontem jogou. O Flamengo ontem venceu o Racing. Está classificado para a próxima fase da Libertadores. O Racing em primeiro lugar no grupo. E venceu o líder da chave. O Flamengo tem um bom elenco. Sampaoli vem montando e melhorando bastante o Flamengo. Mas o Flamengo tá cansado. Gabigol não jogou ontem, foi poupado. Dizem alguns que pode até não jogar no domingo, o que eu não acredito. E Léo Pereira também foi poupado pelo desgaste dos jogos, pela sequência, que também deve estar em campo no domingo contra o Grêmio. Então é assim a oportunidade do tricolor vencer o jogo. No Grêmio, vamos olhar. O Grêmio vem com o mesmo time, bem montado. Chapecó no gol, João Pedro na lateral direita, porque Fábio novamente se lesionou. Aí nós temos o nosso tripé da zaga. Bruno Uvni, Bruno Alves, Walter Kahneman. E aqui, Cuiabano na lateral esquerda. E venho dizer o seguinte. Menino da base, grande promessa. Cuiabano tem a grande chance da sua carreira. Jogo dentro do Maracanã. Uma ótima oportunidade. Já que Reinaldo não está. Diogo Barbosa sendo negociado com o Fluminense. Que essa negociação se concretize de uma vez. Cuiabano tem a grande oportunidade de jogar na sua função. Ele que vinha sendo deslocado pelo Renato para o meio. Para dar uma sistemática de jogo melhor. E foi muito bem. Vem ganhando oportunidades e vem agarrando elas. E agora, a sua grande chance na carreira contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Meio do campo do Grêmio, com Vigia Sante, Carbajo, Pepe, desculpe não, Bitelo e Cristaldo. Cristaldo que volta a sua função, jogou bem na última partida. E Soares, de centroavante. Esse é o Grêmio de Renato, que tem sangue no olho em relação ao Flamengo. Renato tem que vencer o Flamengo. Tem coisas a resolver na carreira em relação ao Flamengo. E acredito que domingo isso vai acontecer. Se você não acredita, muita gente acha um Grêmio pequeno, que não tem chances. Relato para ti aqui. Só um pequeno corte. O Grêmio, em 89, venceu o Flamengo pela Copa do Brasil por 6 a 1. O Grêmio venceu por 5 a 1 duas vezes. Em 49, que hoje faz exatamente 74 anos, num amistoso, o Grêmio venceu o Flamengo por 5 a 1. Em 84, pela Libertadores da América, 5 a 1. E venceu por 5 a 2 o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 78. O Grêmio é tão grande quanto o Flamengo e tem sim condições de vencer. E o Tricolor venceu o Clube Carioca em todas as grandes competições do futebol brasileiro. E domingo, frente a frente, o Grêmio tem totais condições de voltar para Porto Alegre com 3 pontos e grudado no líder do campeonato. Grande abraço e até o próximo vídeo.